Foi no início da tarde dessa segunda-feira que os policiais civis da Delegacia de Macaíba, que tem à frente o delegado Sidote do Pinheiro, realizaram mais uma fase da Operação Parabelo, que teve como objetivo combater os ombros a imóveis urbanos e rurais na cidade de Macaíba. Durante a operação, os policiais civis conseguiram realizar a prisão de Wesley Jonathan Lima do Nascimento Freire, de 19 anos de idade. A polícia civil de Macaíba chegou até o vulgo Escobar, como é mais conhecido Wesley, de 19 anos de idade, após iniciar as investigações de que roubos às residências e agranjas estariam acontecendo aqui em Macaíba. No dia de hoje, as investigações apontaram que Wesley estava em uma residência, no Conjunto Manuel Dias, e foi exatamente lá que a polícia civil localizou uma pistola, além de um vasto material. O Escobar, ou vulgo R7, ele era investigado pelo tráfico de drogas bem intenso na raiz e no local de Mesquita, além da participação em crimes de roubos ocorrendo na cidade. Ao mesmo tempo, nós tínhamos investigação em cima do Jonathan Wesley, que durante os trabalhos convergiu sendo a mesma pessoa. Por razão disso, nós aprofundamos o trabalho investigativo e identificamos o ponto onde ele estaria, na manhã de hoje, inclusive, portando uma arma de fogo, e no imóvel certamente haveria objetos de furto e roubo de vítimas. Durante o trabalho e a ação, ele tentou se evadir com o uso da arma de fogo, não houve uma reação violenta, mas ele se entregou, e constatamos que se tratava de uma pistola roubada no ano de 2017, um imóvel, todos apetrechos para o tráfico de drogas, além do entorpecente. O trabalho da polícia civil, da cidade de Macaíba, que tem à frente delegado Sidócio do Pinheiro, irá continuar. Esse momento aqui vai saindo. O que eles têm a falar sobre esse material encontrado? É suspeito fazer roubos à residência? O que eles têm a falar sobre esse material encontrado?